Eu quero esta ata e eu peço a todos os vereadores que me ajudem. Eu tenho que ter o direito de ler antes de aprovar. É um absurdo a forma como as coisas são tratadas aqui. Esta sessão não será aprovada e isso não é aprovada. Eu quero deixar aqui o meu repúdio. Não é questão de discordar. Existe um regimento interno e no regimento interno eu sou líder do PT. Eu deveria pelo artigo 164 receber com antecedência até as 17 horas do dia anterior a ata antes de ser aprovada. Porque aqui não diz que é só depois da aprovação. Aí me disseram que estava no portal. Eu pedi a minha assessoria para procurar no portal e não estava no portal. Ontem entrou a ata, 12ª ata. E o que eu estou argumentando? O regimento interno é que norteia os trabalhos e não está sendo respeitado. E eu anteriormente tinha solicitado, sem formalizar, que eu queria receber. Não é para contestar. Eu queria que se cumprisse o regimento. Porque na verdade essa casa não cumpre o regimento desde que eu entrei aqui. Porque qualquer ata de sessão temos que receber na véspera a ata. E principalmente sendo líder da bancada eu teria que receber. A senhora também reclamou da falta de transparência na Procuradoria da Mulher, é isso? Não, eu coloquei... Não, é o seguinte. Eu coloquei que essa questão do transporte escolar foi discutido na Procuradoria Especial da Mulher. E teve aqui uma moça que falou, a Graciene. E todos os vereadores escutaram. Quer dizer, desde 2017 que esse tema está na pauta. Agora o governo resolve aprovar para dizer que é vereador dele que está dando isso? Isso aí é outra coisa de antidemocrático. Não a Procuradoria, mas a forma como o governo Gutt está tratando uma questão do povo. Eu não estou aqui como PT discutindo se precisa ou não, se votou em mim ou não. Eu tenho que ver. É necessidade? Eu coloco na pauta. Principalmente quando uma moradora do Portal Flora veio aqui e apresentou esse problema desde 2017. Quer dizer, dois anos depois, na véspera da eleição, o Gutt dá para alguns vereadores do partido dele a licença de fazer isso. Isso aí sabe o que se chama? Isso aí é um autoritarismo, porque a Graciene quando veio aqui, ela não é do PT, ela é moradora lá. E eu encapei isso porque ela levou na Procuradoria Especial da Mulher. Quer dizer, a Procuradoria Especial da Mulher também levou um secretário. Aliás, levou os três secretários, só não levou esse último, porque eu nunca vi mudar tanto secretário como ultimamente. Tchau, tchau.